Aquário, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário, você receberá uma notícia muito boa, seu otimismo ressurgirá e lhe trará sorte, você realmente deveria diminuir o fluxo de pensamentos em sua cabeça e colocar tudo o que tem ponderado em espera, você está perto do exagero, respire, humor, seria bom ter uma mudança de cenário e obter alguma distância da sua rotina habitual, vá em frente, amor, um encontro casual vai fazer você repensar certos aspectos da sua vida amorosa, ao mesmo tempo, não se empolgue, fale com um amigo sobre isso, você vai ver as coisas de forma mais clara no final do mês, dinheiro, pare de esperar pela aprovação de outras pessoas antes de agir, você está desperdiçando tempo demais e você sabe o que está fazendo, trabalho, você resolverá um problema que estava matando a sua motivação no trabalho, não fuja dos obstáculos, tenha um bom dia Aquário, até amanhã.